Música Saudações gente bonita, mestre Leider aqui falando em Goiás 6 horas e 40 minutos da manhã de um dia lindo Aliás, ontem, cara Eu sou de 77 Então, durante a minha vida Não aconteceu uma derrota de Israel Ontem ela veio Ontem ela veio E foi humilhante Porque o Irã anunciou Ó, vamos atacar Vamos atacar Lançaram os mísseis, os drones 9 horas 9 horas Do lançamento Até a chegada da primeira onda 9 horas Você sabe o que eles puderam fazer? Nada É... Usaram F-35 Um avião de mais de 400 milhões de reais Para deter drone de 50 mil reais E falharam As bases aéreas de Navatim e Ramona do Negébia Navatim é a maior base aérea que existia no Negébia E Ramona é importantíssimo porque guarda coisas Foram destruídas Ah, mas não foi totalmente destruída Não precisa ser totalmente destruída É uma base aérea Se as pistas se tornarem inutilizadas A base não serve para nada Entenderam como é que funciona? Ah Só um momento que eu esqueci minha carteira Vou ter que pegar A questão Foi muito além de uma derrota militar Fragorosa Fragorosa Cujas consequências Os habitantes do estado ilegítimo Só agora vamos começar a refletir sobre É... Diplomaticamente Do ponto de vista tático A vitória do Miran foi ainda maior Porque todos os países Colaboraram Menos a Jordânia E ela vai pagar muito caro por isso Certamente Mas nós já havíamos falado Que a Jordânia era uma traidorazinha, né? Mas o Egito O Irã falou Ó Vamos atacar Na verdade Nós estamos atacando E... É para fechar o espaço aéreo Quem não fechar Escolha um lado Será nosso inimigo Um a um Todos os países árabes Áraba Saudita Catar Barém Kuwait Mas Turquia Egito Egito O arco inimigo do Irã Até alguns meses atrás Um a um Todos os países árabes Fecharam o espaço aéreo E aí os céus Ficaram livres de avião Tenham só os mísseis E os drones iranianos Enquanto a Al Jazeera Transmitia Tinha uma outra emissora Também muito boa Esqueço Esqueço o nome dela Que também estava transmitindo ao vivo E aí em alguns flashes Você via os mísseis passando Os drones Cara, nove horas Nove horas Os drones levaram nove horas Para sair do Irã E chegar no estado ilegítimo E eles não puderam fazer nada Sabe? Nenhum país árabe Deu um piu Só a Jordânia Que o rei da Jordânia Em breve Ele vai ser convidado A ser um hóspede De sua Alteza Real O príncipe Mohammed bin Salman Né? Para salvar ele do próprio povo E enfim Que a da Jordânia está guardada O interessante É a extrema coordenação Com todos os árabes Os turcos O Oriente Médio inteiro Dessa a lei ao Irã Faz o que tem que fazer E o Irã Respondeu Lembrando Isso não foi um ataque Foi uma resposta Um estado ilegítimo Havia atacado E feito o inominável Totalmente É o direito constitucional Mais primário Acho que da humanidade Surgiu no próprio Oriente Médio Quase 30 séculos atrás A inviolabilidade De embaixada Certo? E o estado ilegítimo Atacou mesmo assim E acho que O Netanyahu Deve ter achado Que não ia dar nada Né? Tava tudo certo Tava tudo sursa Ele podia fazer Ele podia acontecer Então Vamos atacar O Irã O Irã Fez Esperou o Conselho de Segurança Levou o Conselho de Segurança O Conselho de Segurança Como esperado Não fez Absolutamente Nada Certo? França Se absteve Reino Unido Os Estados Unidos Protegeram o estado ilegítimo E o Irã Aí surpreendeu Jogada magistral Invocou o artigo 51 Da Carta das Nações Nós temos o direito De responder A injusta agressão E o que nós vamos fazer E quando eles responderam Não vou matar Com surpresa Não Eles anunciaram Lançamos mísseis e drones Daqui a nove horas chega É isso É a nossa resposta Basicamente Na linguagem diplomática Mas inequívoca Mandaram a Austrália A Alemanha Todo mundo que estava xeando Tomar no miolo Daquele lugar Vocês não fizeram nada Quando foi para o Conselho de Segurança Vocês protegeram O estado ilegítimo Como sempre Então nós vamos nos defender Certo? É isso Nós vamos nos defender Pronto E ficaram esperando Os ilegítimos Chamaram Olha o tanto de moringa Uau Os ilegítimos chamaram Os Estados Unidos A Jordânia abriu o espaço aéreo A única E bom Nevatim E Ramona Nevatim é a maior base Que o estado ilegítimo Tinha Ramona É uma das mais críticas As duas No deserto negueb E a gente sabe O que eles confirmaram Né? Ainda não vimos as imagens Só sabemos O que foi tão foda Que o próprio Estado ilegítimo Teve que Confirmar Teve que confirmar não Como está caro mesmo Os danos foram grandes E o interessante É que como eu já tinha dito Várias vezes Como é que eles vão responder? Israel Só tem aviação Desabilita Gente Eu tinha falado isso Desabilita As pistas E já era Foi exatamente O que os persas fizeram Desabilitaram as pistas Cara E aí Todo mundo esperando A resposta Resposta israelense Bibi fugiu Muito provavelmente Para Chipre De avião Junto com o gabinete Bibi fugiu para Chipre E foi lá Se encontrar O Reino Unido Tem duas bases Grandes Foi lá Se encontrar Com alguma autoridade Esperando Todo mundo esperando Estados Unidos Solidariedade Vamos lançar missa Vamos fazer Acordação Não O Biden Levou um tempão Para falar alguma coisa E basicamente Na volta A gente compra Quer dizer Nem os Estados Unidos Resolveram socorrer O Estado Ilegítimo Nem os Estados Unidos Não tiveram apoio De ninguém Ah Teve um sunac Mas o sunac Está para perder o cargo De primeiro-ministro Gente Olha Eu me apaixono Por essa barca de pimenta Então Foi Ué William não vem Luciana não vem A Luciana está aí Na feira Ah Está aí Ué Vamos ver se eu acho ela Oh Ainda vou Que negócio Quer pegar? Está lá? Está dentro da caminhonete Ué Vamos Deixa eu pegar Desligar isso aqui Olha gente Estava pegando isso aqui Para podar minhas Ah Deixa eu mostrar para vocês Que não conhecem Isso aqui chama Abóbora d'água Vocês que nunca viram Olha as pimentas Que coisa linda Que coisa linda gente Fala sério Uau É Mel Fira hoje está bem vazia Na verdade Se for analisar Baca dos queijos É Hoje está bem Também está cedo Eu lembro que Eu lembro que semana passada Eu vim tarde E aí não achei as verduras Que eu queria Vou ver se eu consigo Lá tem piqui Olha lá Para quem não conhece Isso aí é caxi Isso é o que moço Ah meu Deus Quanto Não vou voltar Só espera Espera comprar uns pão de queijo Nossa Mangostão Gente eu conheço essa fruta Isso é bom Fruta A gente tem que aproveitar A época Tem algumas frutas Que Só dá em uma época específica Olha lá Achei Vamos ver Essas verduras Gente Da feira Até a casa da minha mãe É meia hora E Eu levei um desse Para o meu irmão E estou trazendo um desse Para mim Mas a porrada de verdura A verdade é que eu estou Muito cansado Mas eu estou feliz Sabe Eu estou com o coração Aliviado Como há muito tempo Eu não ficava E eu creio Que não sou só eu Deixa eu falar um pouco Sobre isso A verdade É que ontem Israel tomou um atum Tomou um saco de aia Com eles mesmos Não esperava que fosse acontecer Certo? E não só no aspecto militar Derrota inequívoca Vitória incontestável Dos persas A maior derrota Acho que foi quando eles perceberam Que os Estados Unidos Não iriam fazer Nada Nada O furjão O furjão do Netanyahu Muito bom Para rir quando Acerta Pessoa que está distribuindo comida Muito corajoso Quando acerta Criança Hospital Jornalista Com o Bunda Mola Na primeira oportunidade Fugiu para a Chipre Deixou o país dele lá E fugiu para a Chipre Provavelmente foi atrás de socorro O Sunak até que falou alguma meta Mas o Sunak está para ser demitido Do cargo de primeiro-ministro Então isso não significa nada não O que importa mesmo É que os Estados Unidos Não fizeram Nada Falaram que vão conversar Com os outros países do G7 Tipo Na volta a gente compra Israel fez a merda Sem consultar ninguém Imaginando que ia ser Como sempre Faz caca E na hora que der ruim Conta com o apoio valoroso Dos Estados Unidos Só que dessa vez não deu Dessa vez não foi assim Que aconteceu Eles se lascaram Mas de um jeito que Eu vou falar para vocês Eu não sei o que o G7 G1 Vai falar O que o R7 vai falar O que o Globo News vai dizer Não interessa Não interessa O que hoje no mundo militar Vai Bradar Eles perderam Perderam De maneira Capachante Militarmente Foi um fracasso apoteótico E não é difícil entender Por que que foi Porque como eu já disse Os iranianos Deram nove horas Para Israel Tentar fazer alguma coisa Nove horas E a única coisa Que eles conseguiram fazer Foi desligar a internet E mandar As pessoas Para os abrigos Só Não conseguia deter o ataque Ah Detiveram em 99% Vocês acreditam nisso Gente Por favor A maior base aérea De Israel Foi destruída A maior base aérea deles Foi destruída Ramona foi pro saco Certo Já era Já deu Se reagir Olha a situação É como eu disse ontem Na live Se o Netanyahu Não agir Não fizer alguma coisa Ele perde o cargo E se ele agir Ele perde o país A definição de derrota Nunca foi tão bem estabelecida Igual agora Porque absolutamente Não há nada O que ele possa fazer Se ele fizer Pior Ele não teve apoio Do ocidente Provavelmente ele queria O apoio dos Estados Unidos Não Vou massacrar o Irã Para vocês Ah vai Porque o problema Gente O grande problema Não é nem que Netanyahu Não percebeu Que hoje ele é Um encosto Desagradável Não Esse não é o problema Negócio é dinheiro Se Israel Fizer qualquer coisa O Irã Foi muito inteligente Para se preparar O Irã Deixou claro Que vai fechar O Estreito de Hormuz Quando o Irã Aprendeu Aquele navio sionista Estava navegando Com bandeira portuguesa O Irã Deixou o recado Claro Não Nós fecha Isso aqui Quando a gente quiser Entenderam É quando a gente quiser Não tem nada Que vocês possam fazer Quando a gente quiser A gente fecha Vocês gostando Ou não A gente fecha O Irã Primeiro deixou Isso muito claro Ao longo do dia Depois O Irã Deixou claríssimo Que todos os países Do Oriente Médio Estão com eles Menos a Jordânia E a Jordânia É o país que menos Importa em todo O Oriente Médio São cachorrinhos Fraudiqueiros Dos Estados Unidos E do Reino Unido Desde sempre E a Jordânia Vai pagar por isso Mas isso é outra história Mas o fato é que Do Egito A Turquia Da Arábia Saudita Ao Kuwait Todo mundo Fechou o espaço aéreo O Ocidente Pode chamar isso Do jeito que quiser Mas o nome É solidariedade Sabe Deu para Israel Cansaram Esse era o saco Ninguém mais suporta Eles Ninguém mais suporta O que eles fazem Eles abusaram Lembra Lá no começo Do conflito Eu falei Gente Israel Vai perder Porque dessa vez Dessa vez Israel não está Enfrentando As palestinas Desarmadas Dessa vez Israel desafiou Todo mundo islâmico Ofendeu Todos os árabes E achou Mais uma vez Seria impune No limite Com apoio Dos Estados Unidos Pois então Não aconteceu Não saiu Não saiu Impune O Irã Agiu Estritamente Dentro do mesmo Direito internacional Que Israel Cuspiu em cima Apresentou o caso No conselho de segurança Não obteve resposta Como era de se esperar Reino Unido Estados Unidos Vetário Aí o que que ele fez Acionou o artigo 51 Da Carta das Nações Temos o direito De retaliar E vamos Retaliar Usou o artigo 51 Avisou Falou Estamos retaliando Lançamos Foram 185 183 drones E 146 Mísseis Uma coisa assim Então lançamos São quatro ondas Nós vamos começar A atingir Israel A partir das duas e meia Da madrugada Hora local Até mais ou menos Às quatro E vai ser assim Já demos a nossa Resposta Tipo A partir de agora Está com os sionistas Nossa resposta Nós já demos Pela dureza dela Eu quero que vocês imaginem O que a gente poderia Se a gente quisesse Ficou claro Que Israel Não tem a mínima chance De defesa Que o domo de ferrugem É É uma palhaçada Sabe É uma peça de propaganda Que não detém Coisa alguma A estratégia Foi brilhante Saturaram Pelo norte E atacaram Pelo sul Não atingiram Civis Não atingiram Civis Não fez igual eles Não atingiram Civis O estrago Mesmo Foi feito No neguebe Duas bases aéreas Foram pro saco A capacidade Do estado sionista De usar aviação Caiu pela metade E como a gente Já tinha previsto Eles não tem Artilharia Simples assim Eles não tem Uma artilharia Capaz de atacar o Irã Nós já vimos Falado isso Ficou óbvio Ficou patente Ficou claro Ficou nítido Eles não tem artilharia E a aviação deles Foi desabilitada O que que eles podem fazer agora? Chorar Eles vão reclamar pra quem? Pro Papa? O Papa? Eles fizeram tudo ao arrepio Da lei internacional E agora parece que eles foram Com o conselho de segurança Pediram reunião Nem sei se conseguiram Mas o que que o conselho de segurança Vai fazer? Nós o mesmo conselho de segurança Que não fez nada Quando podia ter feito alguma coisa Agora vamos fazer? Qual que é a moral dos Estados Unidos Do Reino Unido E da França agora? Ou eles acham que Vão passar uma resolução E a China e a Rússia Não vão vetar Acabou Eu disse Eu disse Falei O sistema ONU foi desmontado E eu postei ontem mesmo Uma deputada Do parlamento Europeu Acho que irlandesa Que disse a mesma coisa Que eu disse Falei Cara Eles estão destruindo O direito internacional E quando o demônio Bater na nossa porta Nós vamos recorrer a quem? Pois é O Estado de Israel Passou 76 anos Batendo na porta do diabo Atenderam Certo? E agora Se eu fosse o Equador Nossa Se eu fosse o Equador Se eu fosse o Golpistazinho americano O playboyzinho americano E o promotorzinho de merda Que ordenaram A inflação da Embaixada do México Eu estaria com muito medo Mas muito medo Porque eu percebi agora Que o país que me inspirou Israel Tomou Mas tomou bonito Israel Era Israel Quem que é o Equador Perto de Israel Então o promotorzinho E o playboyzinho americano Deve estar com Não passa nem sinal de Wi-Fi Nem sinal de Wi-Fi Que o que é Deus Com certeza está guardado O México avisou Segunda-feira vai Na ONU Pedir a expulsão do Equador Não sei se vai chegar tanto Mas a punição vai vir E vai ser dura Eles não se inspiraram em Israel Israel fez A gente pode fazer também Então Se inspire em Israel O Equador Viu o que está guardando eles Outro que não deve ter dormido Foi o Zé O Lensky Né Outro que contava com o apoio Dos Estados Unidos Que não sei o que Que não sei o que mais Então Se os Estados Unidos Deixaram Israel na chapada E foi exatamente isso Que eles fizeram Quem que é a Ucrânia Quem que é o Zelensky Ontem o Putin Deve ter dormido tranquilo Em paz Como em muitos anos Ele não dormiu Terá não dormiu Istambul Istambul não dormiu Riad Talvez não tenha dormido Né Judá Amã Bagdá Bássara Irbil Mossul Ankara Beirute Damasco Alepo Cairo Alexandria Nenhuma dessa cidade Deve ter dormido Casa da festa Casa da alegria Hoje você é quem manda Falou Tá falado Não tem discussão Mas amanhã O amanhã chegou O amanhã chegou Finalmente O amanhã chegou Ontem Eu não vou mentir Pra vocês não Eu terminei a live Porque eu não segurava mais O pranto Terminei e fui debaixo do chuveiro Pra chorar Cara De alegria Sabe Parece que Todo aquele peso Toda aquela dor De ver Mil Duas mil Cinco mil Dez mil Quinze mil Vinte mil Crianças Você vê os relatos De um barbado Chorando de fome O que que Israel vai fazer Hoje O que que Israel vai fazer Amanhã É bom expressar muito Mas muito mesmo Eu que eu vou fazer É celebrar Deus grande Misericordioso Abençoado Clemente O Altíssimo Olhou pelas palestinas O choro das mães Não foi em vão Ontem a justiça Tomou uma parrada Muito grande Ontem a injustiça A maldade apanharam Ontem Finalmente Depois de seis meses A justiça Pôde sorrir Que Deus proteja Abençoe as persas Voltei na feira Pra Porque eu não tenho carne Então eu tenho que comprar As coisas aos poucos Comprei Levei pra minha mãe Voltei pra casa Voltei pra feira E ó Vegetais Gente Único lugar Que dá pra gente Comprar fruta Na feira Fruta Tá muito caro Na feira Você vê Uma sacolada De mexerica Dez reais Comprei Uma sacolada De maracujá Sete reais Comprei Uma sacolada De laranja Da ilha Que você nem acha fácil Mais dez conto Então Gastando pouco Olha o tantão De fruta Que eu tô levando Pra casa Agora Eu quero chegar em casa E ler O que a mídia Vendida vai falar Será que eles vão falar Da ameaça De guerra nuclear Claro que eles vão falar Né Como quem diz Ó Agora Israel pode ser Forçada A usar As NUC Agora Os Estados Unidos Vão usar Armamento Vão nada Vão nada Gente Sabe Não vão porcaria Nenhuma O recado Dado pelo Irã Foi na clareza Cristalina Eles atingiram O que quiseram Como quiseram Quando quiseram Do jeito Que quiseram Sabe o que Que os Estados Unidos Puderam fazer Nada Só olhar Certo Usar Os F-35 Que custa 400 milhões De reais Pra derrubar Drone Que custa 10 mil dólares 40 mil reais 50 mil reais Que guerra Você sustenta Com isso Hum Cada hora De voo No F-35 Custa Quase 180 mil reais Pode derrubar Um drone De 50 mil Sério Isso Aí falou O custo Dos mísseis Né Verdade Seja dita Acabou Acabou Não vai ter Guerra Porcaria Nenhuma Não vai ter Terceira Guerra Mundial Porcaria Nenhuma Era evidente Que se eles Não davam Conta Dos notícias Nunca dava Conta Do Irã Quantas vezes A gente Não falou Isso Quantas vezes Eu não disse Isso E com certeza Não foi só Eu Mas Vocês não Quiserem acreditar Né Israel Estava se achando Muito Estava se achando Muito poderoso Porque quando Você está Acostumado A bater Em criança A atirar Em mulher É Dá pra imaginar Mesmo Que Você Passa A se crer Muito poderoso Muito importante Mas Uma hora Eles Viam enfrentar Homens Pois bem Enfrentaram Tomaram O que era Merecido E agora Lambir As pitanga E no caso Do Netanyahu Renunciar Ou ser Renunciado Pessoas como ele São muito suscetíveis A ataques cardíacos A escorregar Seja como for Agora eu posso Encerrar em paz Já era Acabou Não adianta chorar É claro que Os ilegítimos Vão tentar descontar Em cima da população Civil da Palestina E das populações Vizinhas Mas O precedente Foi estabelecido Eles não são mais invencíveis E tudo que sangra Pode morrer Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar